É o meu caminho Há tanta gente à minha volta Há tanta gente, mas ainda estou sozinho Estou sozinho O tempo passa, corre lento E vai-se embora em seu etéreo movimento E bem na minha frente explode o amor E quer meu coração Mas nesse mundo cheio de defeitos Nem sempre alguém eu consigo Nem sempre eu consigo Quem me traga o sol, seu brilho E quem me conte coisas que eu não conhecia Que eu não conhecia A quem eu possa dar carinho Beijar seus lábios e seu corpo adormecido Adormecido E bem na minha frente explode o amor E quer meu coração E quer meu coração É a culpa A má intenção A ganância A corpiça A inveja A loucura A razão É você É a culpa 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 Cpencer É a culpa É a culpa É a culpa O amor E quer meu coração E quer meu coração E quer meu coração Oh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado!